Música Fique muito bem informado Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista Acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral Diário do Litoral Somos impresso, somos digital Somos conteúdo Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais www.diariodolitoral.com.br Música Olá, muito boa tarde Sejam todos muito bem-vindos e muito boa noite, né? É, começando aqui o nosso programa Cidades em Debate Tanto na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e canal 12 da Claro TV Como na TV com Santos, canal 11 da Claro TV e 8 da Vivo TV Começando o nosso Cidades em Debate e já vamos aos destaques do programa de hoje O governador João Dória quer acabar com a agência metropolitana da Agen Nova pesquisa eleitoral traz Lula e Bolsonaro praticamente empatados na preferência do eleitorado Essas e muitas outras informações vão ser debatidas aqui com os nossos convidados Já já vamos estar apresentando a nossa mesa É, que vai ser composta hoje por três integrantes E eles vão estar debatendo esses e muitos outros assuntos que a gente vai estar conversando Bom, hoje, quinta-feira, dia 7 de abril Comemora-se o Dia Nacional do Combate ao Bullying Dia do Corretor Dia do Jornalista Parabéns a todos os jornalistas, aos co-irmãos jornalistas Dia do Médico Legista Dia do Castor Temos aqui também o boletim da Covid na cidade de Santos O número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos diminuiu De 24 para 21 pessoas, uma queda de 12,5% E no caso das UTIs, também teve queda aqui, né? Graças ao Bom Deus, voltados para os casos mais graves Uma queda de 41,6% Entre os 76 leitos de UTI, a ocupação no momento é de 9% Na rede SUS, a taxa é de 6% E na rede privada é de 11% E a gente sempre destaca aqui esse site, né? O santos.sp.gov.br Barra saúde, barra dados coronavírus Para que você tenha as informações em tempo real Bom, vamos trazer a nossa mesa de hoje Vamos trazer aqui os nossos convidados Vamos dar aqui o nosso boa tarde, boa noite Ao nosso querido Cido, né? O aparecido Davi Vereador da cidade do Guarujá O Guarujá que anda numa turbulência danada Vamos falar sobre isso hoje também, né Cido? Como é que você está? Seja bem-vindo Ô Santiago Pérez, muito boa tarde Obrigado por poder fazer parte do seu programa Mais uma vez, Cidades em Debate Bom, boa tarde e boa noite agora, né? Queria te parabenizar pelo dia do jornalista também Muito parabéns pelo seu dia aí Até porque você desempenha isso muito bem Há muitos anos Meus parabéns a você Bom, infelizmente, infelizmente A minha querida Guarujá Por mais uma vez, né? Passa por situações ruins no meio da política, né? Já não basta os problemas sociais que a cidade enfrenta Temos esses problemas políticos também E infelizmente nos entristece muito Mas estamos aqui, estamos eleitos pelo povo Para tentarmos melhorar isso aqui cada dia a mais E não podemos esmorecer Independente da luta, da dificuldade que a gente venha passando aí Pelos poderes Porém, temos que continuar lutando Trabalhando Até porque o povo merece uma resposta Daqueles que eles confiaram o voto e elegeram para estar aqui, né? Então, é triste, mas estamos aqui Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando É, isso aí, Cido Tem que continuar trabalhando Obrigado pelo parabéns Também a nossa querida vereadora agora da Praia Grande, né? A nossa Michele Quintas A vereadora Corderosa, é ou não é? Ela que sempre está lá nas ações a favor das mulheres Sempre trazendo bons conselhos, né? Boas palestras, enfim Sempre muito atuante no conceito das mulheres E da comunidade em geral também A gente sempre vê a Michele correndo muito ali na cidade da Praia Grande Seja bem-vinda mais uma vez Tudo bem com você, Michele? É sempre bom tê-la aqui de novo Olá, Santiago Boa tarde, boa noite Obrigada pelo convite Ficou muito lisonjeada estar aqui novamente com você Ainda mais numa data importante como essa, né? O dia do jornalista Eu que acordei por muitas manhãs Você gritando Acorda, bicho, preguiça, né? Então, a gente que sabe, assim O quanto você fez história e faz história na vida das pessoas, né? Então, é um prazer pra mim estar aqui Ainda mais com a companhia do meu querido amigo Cido Meu colega de partido, meu amigo pessoal Cidinho, querido Um grande beijo Tenham acompanhado aí de perto as questões do Guarujá A gente fica um pouco triste Em saber, né? Que pessoas que realmente precisam representar o povo Acabam trazendo esse mal-estar dentro da política Mas é isso aí, uma boa tarde a todos E vamos, tomara que esse programa seja abençoado como todos Que legal Bom, tem uma pessoa que quer mandar um beijo pra você Já que você falou do bicho preguiça Manda um beijo pra tia Michelle lá Ah, pronto Ah, que lindo É o Caramelo Esse aqui que tá comigo nas minhas lives Todas as manhãs pelo YouTube O pessoal pode entrar lá na TV Bicho Preguiça Que a gente traz também um programa Como era aquele rádio, né? A gente traz de manhã com horóscopo É aquele autoastral todo As informações Então, já leva o beijão aí do Bicho Preguiça Já que lembrou Bom, com a gente também o Marcelinho Marcelo Rocha Contador e professor Parece que tem mudanças aí no imposto de renda, né? Ô Marcelo Seja bem-vindo Como é que você tá? Opa, Santiago Boa tarde Parabéns pra você Pra todos os jornalistas Que trabalham com ética, né? Trazem informações de qualidade Sem uma interferência, né? Pessoal aí nas notícias Uma boa tarde pra vereadora Michelle Pro vereador Davi Pra todas as pessoas que estão acompanhando aqui, né? Nunca esquecendo É boa tarde e boa noite, né? Boa tarde e boa noite E agora, pra quem tava preocupado aí com a entrega do imposto de renda O governo deu mais 30 dias aí pra fazer a entrega, né? Então, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa Então, pode entregar o imposto de renda até o dia 31 de maio Com tranquilidade Angariar todos os documentos Lançar tudo E fazer aquela declaração com qualidade E, obviamente, sem titubear, né? E remeter aí diretamente pra malha Por conta aí de um erro ou falta de documento Bom, então agora dá pra refazer as contas Calcular tudo certinho, né? Rever, né, Marcelinho? Então, mais 30 dias É uma boa notícia Uma boa notícia Bom, já vamos começar aqui o nosso programa Trazendo a nossa primeira pauta E a primeira pauta é justamente uma notícia aqui Que vem do governo estadual, né? O João Dória é pré-candidato a presidente Então, ele não é mais o governador Então, ficou a cargo do vice-governador Mas, antes de sair Antes de se afastar do governo estadual O governador João Dória Enviou pra Assembleia Legislativa Um projeto de lei complementar Que tramita em caráter de urgência Para acabar com a agência metropolitana Que é a GEM Que já tramita em caráter, inclusive, de urgência Na Assembleia Legislativa do Estado O projeto de lei complementar Que propõe mudanças nas estruturas Das regiões metropolitanas O projeto de lei complementar Cria 22 novas unidades regionais Sendo 8 como agrupamentos urbanos E 14 como regiões de Estado Além disso, o texto sugere A fusão das atuais agências metropolitanas De Sorocaba, Vale do Paraíba E Litoral Norte Campinas e Baixada Santista Transformando-as na Agência Estadual De Desenvolvimento Regional Que vai prestar apoio técnico E administrativo A todas as unidades regionais do Estado Por meio de diretorias regionais E essa é a parte que importa Os nove municípios da região Ao extinguir a GEM Baixada Santista Esse projeto de lei complementar Também desfaz o Fundo Metropolitano Que reúne recursos estaduais e municipais Para o uso exclusivo em projetos locais Aqui na nossa Baixada Lembrando que a finalidade da GEM É de integrar a organização O planejamento e a execução Das funções públicas De interesse comum Da região metropolitana Da Baixada Santista Bom, a GEM perdendo força A gente perde força também Não é não Marcelinho? Aqui na Baixada? Olha Santiago A GEM já faz um tempinho Pelo menos nos últimos 3, 4 anos Para cá Ela está deixando muito a desejar Pelo menos pelo que eu tenho acompanhado Aqui Deixado muito a desejar Em termos de projeto De participação Nas ações públicas Não sei se falta recurso Ou se tem aí Falta de projetos Por conta Por parte das prefeituras Para poder Angariar aí O recurso E os projetos Eu tenho visto a GEM Mais como um cabidão de emprego Do que como Uma empresa Pública Que gera projetos Para a nossa região Agora lendo aqui Estou lendo bem superficialmente Aqui o projeto de lei Que foi para Assembleia Legislativa Rapaz Eu estou vendo aqui Que vai ser criado Uma série de novos cargos E novas E novas funções Que você consegue Consegue fazer aí Um grande exército Para eventuais Pleitos eleitorais Que venham pela frente Então quem se elege Governador Por exemplo Vai ter um bom exército Aí no Estado inteiro No Estado inteiro Porque ele vai ter o comando De uma agência Que vai globalizar aí Os acessos De recurso Para projetos No Estado todo Então assim Eu estou vendo Que isso aí está sendo Potencializado Em termos de cargos Em termos de membros Em termos de novas ações Espero Espero que tenha aí Projetos Que realmente venham Já na questão De recursos Santiago Eu entendo assim O recurso existe O recurso existe O que precisa É ter um projeto Apresentado pelo poder público No caso Em os municípios Apresentar os projetos Com viabilidade E tal Com a documentação Hábil Para poder Fazer com que o projeto Ande Se não tem projeto Não tem recurso A conta é Mais ou menos essa Então assim Vamos aguardar As cenas dos próximos Capítulos Para ver o que vem Mas hoje Para mim A Agen É um grande Cabidão de emprego Cabidão de emprego Então quem está ligado O governador Quem está ligado Ali ao governo De estado Coloca na Agen lá É do nosso interesse Põe lá Pega aqui Põe lá Quem entra na Agen agora Depois sai para candidato A deputado Sai candidato A não sei o que Alguma coisa assim Enfim Vamos verificar Como é que vai ficar Mas espero que O que venha a ser criado Seja criado Com a finalidade De realmente melhorar A situação do estado E obviamente Os recursos Sejam bem distribuídos Em todo o estado Que é o que a gente espera E menos cabidão De emprego Santiago Acho que tem muita Coisa que precisa ser feita Com recurso público E acho que O que menos precisa agora É dessa geração De novas funções Para o que já existe E não está funcionando É E aquele negócio O que o Marcelinho Está falando aí Muito bem colocado Viu Marcelo Porque a GEM Ela hoje funciona Como estaleiro político É um cargo Indicado politicamente Tanto que a última Que estava na GEM Não está mais Era Tolange Freitas Ela que tentou O pleito aí Na cidade De São Vicente Para prefeita Não conseguiu Foi colocada na GEM E agora Ela já se desliga Da GEM Porque está saindo Candidata Deputada estadual Então quer dizer A gente está falando De um polo De uma região Que nem essa Baixada Santista Agora conforme você falou Realmente vira um braço Muito grande político Que é o que a gente Não precisa Nesse momento Tanto que A própria Raquel Kine A prefeita Da Praia Grande Da prefeita Da cidade Da nossa querida Michele Ela como A presidente Do Condesbe Ela foi totalmente Contra isso Ela está totalmente Contra E os prefeitos Também não estão Gostando dessa história Não é o Michele Caiu Caiu o áudio Caiu o áudio Então Depois Pronto Então vamos passar Aqui para o Cido Cido Essa pergunta Que eu fiz Para a Michele Eu faço para você O prefeito Do Guarujá Independente De estar aí Sobre Essa investigação Mas o prefeito De Bertioga Também Que compõe aí A região metropolitana O prefeito De Santos De Cubatão De todas as cidades Já se pronunciaram Contra Essa desfiliação Vamos dizer assim Da GEM Na Baixada Santista Ficar um contexto Estadual Isso aí perde Muita força Não perde não Cido É Tem dois lados Esse projeto Né Santiago Porque Por um lado Alguns entendem Que é um cabide É um cabide De emprego Para que você coloque lá Pessoas Dos seus governos E entendo dessa forma Mas por outro lado Acaba sendo Porta mais direto Da Baixada Santista Entendeu Para com o governo Estadual São muitas O estado É muito grande Para algumas coisas Que precisam ser feitas Nas suas regiões Então quando você cria Uma agência Que gerencia Aqueles municípios Daquela região Fica mais fácil Porque você passa A ter audiência Com os prefeitos Então acaba tendo Um Um Querer mútuo Para todo mundo Você 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 vê A prefeita De Praia Grande Ela é presidente Do Condésio Né É isso Condésio Não é isso Isso Exatamente Os 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 outros prefeitos Estão A sobrenuência Dela São membros São participantes Então eles Em si Conversam As necessidades Da sua Da sua região Porque quando você Fala de De municípios Você fala da saúde Que é um problema Os municípios Não tem como gerar Gerenciar a sua saúde Sozinha Seu governo estadual Seu governo federal Você fala De transporte público Você fala De vias Porque você tem A A A O acesso De um município A outro Você fala isso Você fala de educação Porque É Todos os municípios Eles têm As suas delegações É Na Baixada Tem a sua delegacia De ensino Para gerenciar As escolas Estaduais Daquela região Então Você fala De Saúde Educação Meio ambiente São muitas coisas Que envolvem Uma agência Como essa Entendeu Santiago Então assim Eu entendo Que por muitos Fazem Cargos políticos Mas Uma agência Como essa Ela é de muita Representatividade Para a região Inteira Metropolitana Que às vezes É uma cidade Igual Bertioga Lá no extremo Lá na ponta Tem uma necessidade Que às vezes Ele não tem acesso Então você vai aonde? Você reúne Todos os prefeitos E fala Pô, ajuda a gente Com isso aqui Vamos resolver Essa situação Então Todo mundo Pedindo por Bertioga Acaba ficando melhor E mais fácil Do que um só pedindo Entende? Então eu acho que Quando Extingue isso Não é bom Para a região Metropolitana Não Porque nós Acabamos ficando Na ponta Só lembram da gente Na época de temporada Eles querem mandar Segurança Querem aumentar O efetivo aqui Mas fora isso Eles deixam a cidade Aí a Bangu Deixam todo mundo Do jeito que está Você vê o nosso pedágio Quanta gente paga Um absurdo Para descerem para cá Para sair daqui A gente paga um absurdo Aqui no Guarujá Então tem que pagar A balsa E ninguém vê isso Entendeu? E isso que tem Uma agência Que regulamenta Todas as cidades Da região Metropolitana Se não tivesse Então Estava pior ainda Aquele negócio Parece que a agência Foi perdendo força Também com os anos É uma coisa Até desse critério Que o Marcelo falou É que até agora Não veio uma grande ação Da Agen Nos últimos anos E a Agen Foi criada Pelo Mário Covas Completou aí 25 anos E de lá para cá Ela desempenhou O seu papel Que é o que? Desenvolver A região Agora Fica outra pergunta Também Não é Michelle? Porque a necessidade Da Baixada Santista É uma A necessidade Da região De Campinas É outra A necessidade Do Litoral Norte É outra Você não acha Que isso vai bagunçar Se ficar uma Agência estadual Em vez de ficar Metropolitana? Então Eu vou ter que Concordar com o Marcelo Com o professor Marcelo Que na minha visão Hoje A Agen Não era para ser Porque a agência Metropolitana Na verdade Se ela fosse Se ela Atingisse O papel dela Real Dentro da região Metropolitana Seria cuidar Das nove cidades Que seria As tratativas Até como houve Na época do Covid Houve algumas tratativas Em comum Que foi importante A Agen teve Sua participação E foi importante Ao meu ver Nos últimos Cinco anos Sei lá Seis anos Foi a única ação Mais específica Que teve Foi essa questão Do Covid Fora isso Eu acho que é um cabideiro Mesmo de emprego Eu acho que Se você for ver A grande maioria Que estava na Agen Saiu agora Para vir candidato E tipo assim Ah, ele foi candidato Na cidade Tal Na Baixada Aí não deu certo Aí ficou Teve uma expressão Positiva de voto Não deu certo Não vamos deixar Desempregado Vamos colocar ele Na agenda E assim Foi em vários Tanto que teve Muita gente Que se afastou Agora Não tenho nada contra Até tem amigos meus Pessoal E também Talvez Foi uma forma Que encontraram De dar um emprego A eles Até vir Ao período eleitoral Porque a gente sabe Que é onde Começa a vir O dinheiro dos partidos É onde as coisas Começam a acontecer E claro Que você está Desempregado Como eu vivi isso Eu vivi isso Eu sei a dificuldade Que é Para quem Ficou desempregado Em 2016 E depois Veio candidato Novamente Como eu vi em 2020 Sem condições financeiras Então a gente sabe Que é bem difícil Então eles acabam Usando a Agen Para isso Mas eu acho Que esse cabideiro Ele precisa acabar A não ser Que a Agen Ela faça Realmente O seu papel Que infelizmente Não tem se cumprido O papel dela Infelizmente Hoje É isso mesmo É o cabide de emprego Que o Marcelo comentou E Marcelo E aproveitando É aquele negócio Quando a pessoa Começa a ver Uma agência Como um cabide de emprego Conforme a Michelle Está dizendo E nós estamos concordando É complicado Um diretor Que vai comandar Aquela agência toda Ele ter aquela Afinidade Ter aquele compromisso Porque ele sabe Que ele tem um tempo Ali Ele tem uma validade Isso aí não influencia Também Por exemplo O que eu quero dizer Se a Agen Ela fosse comandada Por alguém Não político Um agente Não político Ela exerceria melhor O seu papel Ou não Santiago E amigos A Agen Ela tem os cargos Comissionados Que são indicados Tem cargos Tem cargos Concursados Também Só para a gente Deixar bem Caminhada a conversa Aqui Mas a Agen Ela seria Uma excelente Uma excelente ferramenta De integração Metropolitana De desenvolvimento Os municípios Poderiam ali Destacar uma parte Do orçamento O governo do estado Também passar Uma parte De esse orçamento Para que fosse Gerido por ali E ali Fosse trabalhado O desenvolvimento Regional E não fosse visto Apenas a cidade A minha cidade Vai ter tal coisa A minha cidade Vai fazer tal coisa Que aí você cria Aquele negócio Você desenvolve Uma cidade A outra Não se desenvolve Aí você cria Saneamento básico Numa A outra Você não cria Aí você coloca Escoamento Numa A outra Você trava Quer dizer Você nunca consegue Resolver um problema Metropolitano E ali Seria uma excelente Ferramenta De gestão Para isso Eu falo Com um pouquinho Com um pouquinho Travado Fica um pouco travado Fica um pouco travado Porque primeiro Os projetos não chegam Quando chega o projeto O projeto Não tem a documentação Completa Os técnicos Que estão com a gente Eles querem fazer As coisas Mas não conseguem Porque ficam ali travados Aí vem Uma pressão de um lado A pressão de outro Para que as coisas andem Aí você como técnico Que ele também era técnico Que era engenheiro Ele falava Eu não vou liberar Uma coisa Que não tem Um amparo legal Para poder andar Então o negócio Trava Trava Porque o recurso Era público Você tem uma verba Lá e tal E não conseguia andar Até seria uma boa pessoa Se você quiser convidar Um dia para entrevistar Para você entender Como é que funciona Ali os meandros Da agenda Mas ela seria Uma excelente ferramenta De gestão metropolitana Participação dos prefeitos Ativa dos prefeitos Com recurso E obviamente Uma boa Uma boa Um bom desencadamento De crescimento Crescimento Da região toda Organizado Não desorganizado Como é Às vezes você desenvolve Muito uma cidade Outra não tem Não tem recurso Fica paradinha Então assim Às vezes você quer Vamos desenvolver Saneamento Vamos Vamos começar por onde Litoral sul Litoral norte Ah, litoral norte Então vamos lá De lá Vamos descer Vamos desenvolver Energia elétrica Energia limpa Meio ambiente Alguma coisa E vamos fazendo as coisas Como tem que ser Infelizmente É uma ferramenta Que foi assim Tem um bom fim A finalidade dela É muito interessante Muito boa Mas ao passar Do tempo Foi utilizada Como meio Como ferramenta De cabine de emprego Como outras Nós temos exemplos De Santos Também A empresa pública De Santos Daqui de São Vicente E outras Que tinham boas intenções Mas acabaram Tendo seus caminhos Espirituados Vamos dizer Vamos dizer que Ela é como Uma Ferrari Com uma gasolina Adulterada Não vai ter o desempenho Que ela realmente propõe Mais ou menos isso Bom Vamos trazer aqui Mais uma pauta Mas antes eu quero Convidar todos Para fazerem parte Dessa nossa campanha Da Igreja Coração de Maria É a campanha Que a gente está Arrecadando alimentos Lá junto com a Paroquial A nossa querida Bebeca Ela que é a líder Lá da Paroquial Junto com todo o pessoal Que dá uma força tremenda Então a gente faz esse convite Para que você possa ajudar As pessoas As famílias Que estejam passando Por necessidade Ainda reflexo Da pandemia Aquela coisa toda Pessoas que perderam Seus empregos E não conseguiram Se reencaixar No mercado de trabalho Então a gente pede Para que você Caso possa Colabore com Um quilo de alimento Uma cesta básica Uma roupa Usada em bom estado Calçados Gêneros De primeira necessidade Importantíssimo Material de limpeza O que você puder Ajudar em questão De casa E de família E a gente Desce esse endereço Aqui na Costa 74 Para você poder Entregar direto Lá na Igreja Coração de Maria A Paroquial É lá na igreja mesmo E o telefone Para você que não tem Como ir até lá Mas tem o que doar 322-237-381 Só falar com a Bebeca É que ela vai mandar A viatura lá Para buscar Esse mantimento Que você tiver Em toda a Baixada Santíssima A gente já agradece De coração Toda a ajuda Que tem chegado Bom Vamos trazer aqui Na nossa pauta Mais um assunto Esse assunto aqui Também Esse aqui Vai dar pano para a manga É uma coisa Que agora Virou Vamos dizer Daqui a um tempo Vai ser semanal Daqui a um tempo Vai ser semanal Por enquanto Está sendo mensal Vamos falar aqui Da política Vamos falar aqui Do último levantamento Da Paraná Pesquisas Com eleitores de São Paulo Divulgado no último Final de semana Mostrando um quadro Em que o ex-presidente Lula Do PT Vem com 34,1% Das intenções de voto A presidente E o presidente atual Jair Bolsonaro Estava com 31% Ou seja Estão tecnicamente Empatados Considerando margem de erro De 2,3% Para mais Ou para menos O que chama atenção É que essa Paraná Pesquisas É aquela que Na eleição passada Em 2018 Ela foi a que mais acertou Aquela lá na questão Quando foi a última eleição A presidente Foi a que mais acertou Dentro dessa margem de erro De 2,3% Que a gente viu Que o Datafolho E o Ibope Ficaram bem aquém Aquilo que a gente esperava E essa Paraná Pesquisa Por incrível que pareça Nessa agência nova Ela acertou Em todas as suas projeções E segundo o Instituto O resultado é esse Em primeiro lugar Hoje estaria Lula com 34,1% Bolsonaro com 31% Sérgio Moura Ainda aparece aqui na pesquisa Com 9,7% Ciro Gomes Com 4,2% João Dória Com 3,6% Brancos e nulos Ou nenhum 11% Que também É significativo Então fica aqui A minha pergunta Uma pesquisa feita A nível Estado de São Paulo Cido Você concorda Com essa pesquisa? Você acha que o Bolsonaro Está subindo? Como é que você vê? Santiago Eu acho que Do terceiro Para baixo Não existe Na verdade Eu acho que Está polarizado Isso hoje O Brasil Está dividido Esquerda e direita Está dividido Isso Não tem Como você Não enxergar Dessa forma Está polarizado Isso Acho que A margem De empate Hoje A gente Tem que Acreditar Nos órgãos Que Regem isso Mas Eu vejo O presidente Bolsonaro Um pouco A frente Do segundo Colocado Mas eu vejo O presidente Bolsonaro Um pouco A frente E os demais Para baixo Aqui O Moro Já declinou Que não Vem candidato O João Dória Semana passada Falou que não Era mais Depois Acho que Por acordo Partidário Fizeram que ele Mantivesse A candidatura dele Não deixaram Que ele voltasse A ser governador De São Paulo Então ele teve Que abrir mão De fato Então O Ciro Gomes É aquele cara Que vai ficar sempre Ele bate em todo mundo Só ele é bom Ele bate na direita Ele bate na esquerda Ele bate em todo mundo Ele só vive batendo Você vê o vídeo dele Ele está batendo No atual presidente Você vê o outro vídeo dele Ele está batendo No ex-presidente Ele vê o vídeo dele Ele está batendo No Sérgio Moro Daqui a pouco Ele está batendo Lá no João Dória Ele está E fora em pessoas Que ele andou batendo Também Nesse Ele acaba levando Ao pé da lenda A coisa Então Eu acredito que Os dois primeiros Está polarizado O Brasil hoje Ele tem Dois lados Esquerda e direita E ponto Quem vai ganhar a eleição Acho que hoje Está muito Muito indefinido Quem vai ganhar a eleição Acho que As urnas Vão dizer melhor Qual é a maior vontade Hoje Do povo brasileiro Para quem eles querem Devolver o país Ou manter o país Entendeu Mas eu vejo Que só tem duas possibilidades Aqui As demais Eu desacredito Ô Michelle A gente pode dizer Que essa eleição Que está chegando Já no mês de outubro Vai ser a mais equilibrada E a mais pega Apacapá Falar o português Bem claro De todos os tempos Você vê assim também Ou não? Então Santiago É como o Cidu falou O Brasil hoje É dividido em dois E eu concordo Plenamente Com as palavras Do Cidinho Ou você é Bolsonaro Ou você é Lula Você não tem Muita opção Eu deixo assim A minha vontade Eu vivi Eu tenho 42 anos Então durante Pode-se considerar Uns 20 anos Da minha vida Todas as vezes Que eu abria O Jornal Nacional Que eu abria Algum jornal Que a gente Assistisse Regional Seja ele qual fosse Eu sempre ouvia Falar em corrupção 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 E nos últimos Três anos A gente sempre ouvia Falar mal do Bolsonaro Mal porque ele falou Besteira Mal porque ele é grosso Mal Mas assim Eu ainda não consegui Ouvir Ou se Nunca foi provado Nenhum tipo de corrupção Em relação ao Bolsonaro Então entre Você viver Num país Onde tem um homem corrupto Que vendeu Todas Tudo que nós tínhamos De valor Dentro de um país Ele vendeu De forma Gratuita Momentânea Do jeito que ele achou Que deveria ser E hoje nós estamos Pagando o preço O preço do combustível O preço do gás O preço Da elétrica Da CPFL Cada local E cada cidade É um Das estatais Então assim Eu prefiro Um maluco De verdade mesmo Embora eu acho Que ele é O Bolsonaro Ele tem algumas falas Que ele deveria Assim Se manter calado Mas como eu também Sou uma bocuda Eu falo que eu sou Um pouco Michele Bolsonaro Porque o que eu tenho Que falar também Eu não consigo Mandar recado O que eu tenho Que falar Eu falo Eu não consigo Me controlar Em algumas situações Quando você vê Alguns absurdos Então eu vejo Que o Bolsonaro É muito parecido Então a gente Na política Hoje no Brasil Ou você Também Às vezes você tem que Me dar um de louco Mesmo Ter as suas loucuras Ou senão ele sai Te atropelando Então eu como mulher Mesmo Se eu não me posicionar Em certas situações Os caras me atropelam Que nem rolo compressor Então a gente A gente sabe bem Como que é política Infelizmente A política Ela é ótima Se ela fosse Da forma correta Mas infelizmente Tem um monte de corrupto No meio Tem um monte de gente Que só vem pensando Em dinheiro Ninguém está preocupado Com a população Muitos ali Não estão preocupados Eles só querem saber Do seu próprio bolso Só querem saber Do que financeiramente Vai trazer Ao teu benefício E eu vejo Hoje o Bolsonaro Como uma pessoa Que errou Em algumas situações Principalmente Na causa do Covid Eu acho que Ele teve sim Suas falhas Mas ainda Eu prefiro Alguém que errou Por ter o desconhecimento Do que alguém Que errou Porque roubou O meu país Então eu sou muito Claro Eu ainda prefiro O Bolsonaro E assim Seja o que Deus quiser Deus sabe Todas as coisas Aí a gente Eu vou fazer A minha função Eu vou votar E vou pedir Para os meus Votarem Eu não acredito Que aquele Cara que pensou Em votar no Moro Porque o Moro Vamos dizer assim É um cara Que politicamente Seria um cara Correto E que ficou Ao lado do Bolsonaro Por algum momento Eles brigaram A gente não sabe Qual foi a real situação Porque a gente ouve Que eles querem Que a gente ouça Então assim Eu não sei Qual foi a real briga Mas eu acho Que quem vota no Moro Prefere o Bolsonaro Então eu ainda acho Que o Bolsonaro Está na frente Entendi Está certo Marcelinho Vou perguntar Para você Uma coisa O que a Michelle Falou Da questão do Moro De ter traído o Bolsonaro Que foi o que aconteceu Eu acho que isso Foi o que mais pegou Na questão Mas mesmo assim Ele aparece ali Com seus 9,7 Vai 10% Ele deu uma subida Porque ele começou Com 5% Foi subindo Ele estava sendo visto Antes como a terceira via E hoje já tirou O caminhão de campo Porque viu Que não vai dar jogo 10% é muito pouco Na altura do campeonato E ele não tem Assim A longo prazo A médio prazo Até a eleição É uma subida Tão grande Quanto ele necessitaria Vamos dizer assim Agora Se ele não tivesse Se por exemplo Traído o Bolsonaro E chegasse Nesse momento Ele falasse Ah eu vou sair presidente Você acha que ele Seria a terceira via Seria essa a terceira via Que o Brasil Estava esperando Um cara que foi ali Enfrentou a Lava Jato Um cara que pôs A cara a tapa Tanto que hoje Ele está sendo Até apontado Como o suposto Malfeitor Da Lava Jato Aquela coisa toda Mas se ele não Tivesse esse ato De traição Você acha Que ele vinha Muito mais forte Hoje Como a terceira via Ou não Santiago Tiagão Eu entendo assim Se o Moro Não tivesse saído Da magistratura Para entrar no governo Bolsonaro Continuasse lá Continuasse atuando Lá Brigando lá Com o STF Brigando com o PT Brigando com todos os outros Lá que fossem Ele naturalmente Ia ser conduzido A ser candidato A presidente Com uma força Que eu acho Que seria imbatível Ponto Hoje Do jeito que ele está Do jeito que ele foi Que ele está se colocando Ele consegue ser Consegue ter voto contrário Dos lulistas E dos bolsonaristas Infelizmente Nenhum nem outro Consegue entrar nele Agora Quem sai do Moro Eu entendo Como a vereadora Michele Vai Não vai no Lula Vai no Bolsonaro Também O que nós precisamos Levar em consideração É que a pesquisa aqui Foi feita em São Paulo São Paulo tem um perfil conservador É um perfil mais Sempre teve esse perfil Mais conservador Então aqui Mas também A área do Lula A área do Lula Essa área Essa área aqui Essa área sempre foi PSDB Se você analisar Governo do Estado PSDB Há mais de 20 e tantos anos Não sei quantos anos Que PSDB Domina essa área Então assim Eu prefiro olhar Essa área aqui Como se fosse O Haddad O Tarcís Como induzir-se a isso Eu acho que quem vem com força Aqui no Estado Por exemplo O Tarcísio Que está subindo Eu acho que em breve Deve ter pesquisa Que já tem que mostrar Alguma mudança significativa Com ele E no Estado Para mim isso aqui Não é nenhuma novidade Até estou achando Que o Lula tem muito voto Tem muita porcentagem Por ser no Estado de São Paulo Acho que ainda muda Acho que quando sai o Moro Acho que o Bolsonaro Muda 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 A sua posição Mas Acho que ainda Muita coisa vai rolar Infelizmente Os candidatos hoje Não são escolhidos Apenas pela qualidade Pela competência E tudo mais Tem muita Como se fosse time de futebol Eu gosto mais desse Eu gosto mais daquele Então vamos torcer Para que as coisas aconteçam Da melhor forma possível E que o melhor Ou assim dizendo O menos pior Seja escolhido Para conduzir o Brasil Nos próximos quatro anos Encido Essa questão aí Do Lula Ser um ex-metalúrgico Começou aí A sua carreira política Em cima de um caminhão Ali na Volkswagen Então quer dizer Isso aí Criou o partido PT No ABC Então eu acho que Ele não está fazendo mais Do que obrigação De vir bem Nesse estado Porque se a gente Parar para pensar Se ele não for bem Aqui no estado de São Paulo Ele vai bem aonde? No norte e nordeste ou não? É Santiago Assim Ele já foi presidente Não dá para tirar Esse mérito também Ele foi presidente Então Particularmente Para algumas classes Ele foi bom Né? Mas ele não Para o país como um todo Não Mas Para algumas classes Ele foi bem Então quando você Faz políticas Para algum certo Algum público específico Ah é óbvio Que dentro daquele grupo específico Você vai sair bem dali Né? Mas não quer dizer Que é o suficiente Para você mandar Comandar toda uma nação Entende? Então assim Eu acredito que no estado de São Paulo Por ser oriundo hoje No estado de São Paulo Ele fala que é nordestino Mas ele é oriundo No estado de São Paulo Até aqui no próprio Guarujá Ele teve família aqui A história O filme dele Foi gravado aqui E tal Então assim O estado Ele tem força No estado de São Paulo Mas eu vejo Que até no estado de São Paulo Está dividida a coisa Não é unanimidade Entende? E ainda acredito Que dentro do estado de São Paulo O primeiro lugar aqui Está equivocado É uma forma minha De enxergar isso Entendeu? É óbvio que Cada um tem sua opinião Hoje nós estamos aqui falando Da eleição executiva do país Quem vai comandar E chefiar nosso país Pelos próximos quatro anos Então assim É a minha opinião Estou dando a minha opinião Diante dos fatos aqui Acredito que Por ter ele sido bom Para uma classe só Ele saia bem Nesse estado Porém Não quer dizer Que é o melhor Para o Brasil inteiro Para toda uma nação Entende? Entendi Ô Michelle Mas com as obras Que foram feitas Pelo Tarcísio Até a do Rio São Francisco Uma obra maravilhosa Que foi terminada Vamos ser bem justos Mas terminaram Parece que o povo Também já está passando Para o outro lado Como é que é isso? O povo vê O cara que faz Ou ele vai naquele Que promete mais? Como é que você acha? Eu acho que Antigamente Até algumas duas Três eleições Atrás Era mais aquele Aquele que prometia O que falava Que nem ontem Eu tive Eu não sei Como é que eu falo Eu assisti um vídeo Do ex-presidente Lula Falando Gritando E aí No meio do vídeo Ele falou assim Eu ouvi E era a voz dele O vídeo Era de verdade Não era fake news Não Aí ele estava falando Sobre a Só para mudar um pouquinho Mas só para você entender O meu raciocínio Ele estava falando Sobre a Ucrânia Aí ele falou assim Se eu fosse Presidente do Brasil Aqui Essa guerra da Ucrânia Eu resolvia De uma outra forma Eu já tinha resolvido Isso num copo de cerveja Gente Você ouviu isso também? E ele falou Que num copo Primeiro ele falou Uma garrafa de cerveja Depois ele falou Duas Talvez até três garrafas A gente resolvia Uma caixa Gente Assim Não tenho nada contra a cerveja Eu também gosto Cada um tem o seu gosto Mas assim Você Você ter Uma Você ter um discernimento desse E ainda diz que o Que o Bolsonaro Que é doido O Bolsonaro Que ele é suicida Gente Pelo amor de Deus É cada absurdo Que a gente ouve Desse ser Então assim Voltando na tua pergunta Que qual foi mesmo Eu me irrito falando desse óbvio O cara que faz Ou o cara que promete Qual que é o político melhor Não Hoje Hoje eu acho que a população Está mais atenta Eu espero em Deus Que as pessoas estejam Mais atentas E vai ver mais Naquele que está fazendo E eu quero aproveitar A oportunidade E dar bem Seja bem-vindo Boas-vindas Para o ministro Que veio para o nosso partido Para os republicanos Mais um republicano Somando com a gente Olha aí que bacana Então a Michele Está bem na fita Pelo jeito Tem Sidão A Michele está Junto com o ministro O Tarcísio Não E você vê a chegada Do ministro Esse é um cara Que teve uma boa aceitação No estado inteiro Ele anunciou Que seria candidato A governador Agora E parece que já lidera As pesquisas Porque as pessoas Estão cansadas Já Dessa polarização Que ficou Na esquerda Ali Extrema esquerda Extrema direita Aquela coisa Muito pesada Os ataques Sendo direto Eu acho que Está na hora De colocar alguém Que resolva de fato Como você fez A pergunta para a Michele Eu até me coloco Na condição De responder também O povo hoje Não quer mais quem promete O povo quer quem fale A verdade O povo quer quem trabalhe De fato Quem resolva o problema Não adianta Você ficar Enrolando as pessoas Não Fala logo a verdade Porque muitas das vezes O não Também é resposta Santiago Você lembra Da época da escola Quando você tinha É sim ou não A pergunta A resposta O não Também é resposta E às vezes Você vai falar O não Mas é a resposta Acabou Então Esse negócio De ficar prometendo Muito Que eu vou fazer Que eu vou não sei o que Esquece Executa É a mesma coisa Que você falou Do Rio São Francisco Estava lá A transposição Ando O povo sem água Resolve Mesma coisa Transamazônica Anos Aquilo ali parado Vai lá Tem que fazer Resolve Resolve o negócio Acabou Porque contra fatos Ninguém vai poder falar nada Você fez É aquele negócio Quem é o pai É o que faz Ou é o que cria Mais ou menos isso Eu quero até aproveitar Santiago Eu vivi isso Na última terça-feira Aqui na Câmara De Praia Grande Eu até apresentei um vídeo Eu vou até pedir Pra postarem um vídeo Nas minhas redes sociais Sobre aquela questão Que da chuvas Que ocorreu aí E a gente teve Chuva que a gente não esperava Em um dia Pro mês inteiro E de fato Teve algumas ruas Que alagaram De fato Existem alguns déficits Mas vem aquele primeiro perdedor Porque aquele que não ganha Pra mim Ele não é Ou ele ganhou Ou ele perdeu Aí vem aquele primeiro perdedor Que aí vem Coloca lá Sua roupa de Aquaman Se joga na água E eu sou o verdadeiro herói Do povo Vote em mim na próxima E aí você vê assim O absurdo E ainda tem pessoas Que aplaudem Um abençoado desse Que além dele se colocar em risco Ele coloca outras pessoas em risco Podendo pegar Uma leptospirose Podendo pegar Uma doença E a gente vê assim Que na verdade Ele não é um herói Existem as dificuldades Existem sim Mas nós também Temos nossos erros As nossas falhas A própria população A questão do descarte do lixo Que a gente tem A gente tem batido muito na tecla Eu falo até a gente Porque eu Vereador Márcio Somos acho que os que mais Pega no pé da população também Porque daí você descarta no lixo Você descarta latinha Você descarta Joga fora E tá com aquele Entulho na tua casa Você não quer mais a cama Você põe lá fora Sendo que a gente tem Uns locais apropriados Mas talvez Por não ter como levar Ou tu não ter conhecimento Que a gente Que a prefeitura Busca Na esquina Uma vez A cada três dias A prefeitura passa Para retirar os descartes Aí acaba jogando E é onde vem Entupindo os bueiros É onde vem Trazendo problemas E é onde Acabam acontecendo as enchentes Aí você vê Que é um desastre Da natureza Junto com um problema Normal E aí vem lá Um abençoado Que só Promete E não cumpre Porque também Não teve Talvez oportunidade De cumprir Mas que se mostra Lá o Highlander Da Praia Grande É só um zabafo Marcelinho Mas é uma questão Também essa Que a gente Tá falando Dos comícios Que já começaram Os comícios Ah é proibido Não Mas já tem Vamos falar que não Que tem Então a pessoa Que nem a Michelle Estava falando Vai lá com aquele fervor Com aquele dom Da oratória Porque o Lula Tem o dom Da oratória Ele tem o dom Do convencimento Mas eu acho Que pra sair Desse feitiço Vamos dizer assim Eu pelo menos Nas últimas vezes Que ele tava falando Eu comecei a analisar Da seguinte maneira Vamos lá Vamos ver O que ele vai falar E o que ele teve A oportunidade De fazer E não fez Porque nós estamos Falando de um PT Que ficou 20 anos No governo Né Marcelo Santiago Muitos políticos Principalmente Os profissionais Eles trabalham Com os marqueteiros Que obviamente Dão todos os caminhos Para que eles Se mantenham No poder Eles não tem Projeto de governo Projeto é de poder É se manter no poder Pelo poder E por conta disso Eles trabalham o que? Aquilo que o povo Quer ouvir O que o povo Quer ouvir Nesse momento O povo quer ouvir Que quer comer O povo quer ouvir Que quer mais escola Quer ouvir Que quer mais emprego Quer ouvir Que quer mais Bolsa Família Quer mais Então é isso Que os candidatos Vão trazer à tona Nesse momento Né Hoje Muitos candidatos Por exemplo Aqui em São Vicente Tá tendo a mesma coisa O prefeito atual Ele bateu 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 No prefeito antigo Ah lá Enchete Tem enchente Você mentiu Você falou Você fez Eu vou arrumar Eu vou fazer Fez Não fez Aí tá sofrendo a mesma coisa Porque A cobra morre pela boca O peixe morre pela boca Enfim Por quê? O Sido mesmo falou O não Não faz parte da proposta Você tem que falar Não consigo fazer Mas vou buscar como fazer De repente Isso é uma resposta Isso é uma resposta honesta Que nem sempre o político gosta de dar Se ele falar isso Ele não vai ser bem visto Os marqueteiros não vão gostar de dar essa resposta Porque não é a resposta Porque não é a resposta que o povo quer ouvir O povo quer ver o quê? Quer ver exatamente O efeito lá O efeito de Visual Olha só Estamos aqui Olha como é que está Como é que fez Prometeu Não fez E olha aqui Então infelizmente hoje O político Muitos Não são todos Mas muitos A grande maioria São eleitos Pelo marketing Que coloca ali E hoje Pelo menos nos últimos 10, 15 anos O smartphone Tudo é gravado Então tudo que você faz Lá atrás As pessoas guardam E falam Lembra que você falou Lembra que você fez Lembra que você prometeu E aí? Aí você começa A carapuça cair Ou a servir A ser colocada Então minha gente Eu acho que hoje Cabe espaço Para a pessoa Que é reta E fala o que é verdade Então tem candidatos Que estão chegando no mercado Com esse perfil Com esse perfil Falando O que dá para ser feito é isso Vamos fazer Vamos transformar Vamos arrumar o que está errado Vamos fazer o que está certo O que dá O que dá para fazer Faz o que não dá E vai em frente E vamos para frente É assim que a gente vê Feliz ou infelizmente O marketing político Ele atua muito forte Nesse momento E a gente acaba Obviamente Às vezes sendo induzido Não só nós Como a maioria dos eleitores Por conta desse efeito visual Você sabe o que você falou Agora de uma Do prefeito De São Vicente Na campanha Falando mal do prefeito anterior Eu lembro nessa campanha Também Ele num ponto de ônibus Ali perto da ponte dos barreiros Falando Olha só Esse ponto Não tem cobertura Senhorinhas Senhorzinhos Ficam aqui no sol Ou então na chuva Uma cobertura Que falta isso faz Para o município E hoje Eu passo por aquele mesmo Ponto de ônibus Preciso continuar ou não? Não tem a cobertura Então quer dizer Realmente A gente tendo aí A internet A gente recorda De todos os fatos E pode fazer o comparativo É exatamente isso Que eu estou falando Em questão de ficar Enfeitiçado Por alguém no poder Bom O nosso programa Cidades em Debate Convida você também A participar das nossas redes sociais Olha As nossas redes sociais A gente não põe dinheiro Para poder impulsionar Para poder mostrar Para todo mundo Olha Quantos seguidores que eles têm Aí é seguidor lá do Japão Da Austrália Do mundo todo Aqueles nomes gringos Aqui não tem isso A nossa rede social Está aberta Para você que gosta Desse tipo de programa De debate E temos lá O nosso Facebook Cidades em Debate Então eu faço um convite Para você seguir a nossa página Quem está lá na página São pessoas que gostam do programa Então isso é que é legal Isso que fortalece Qualidade Temos também A nossa página no Instagram Programa Cidades em Debate E também no YouTube É o Cidades em Debate Onde fica Todos os programas Para você poder assistir Ficar arquivado A hora que quiser Então seja um seguidor Dê aquele likezinho Aquele joinha E fique conosco Nas redes sociais E lembrando que tem O nosso WhatsApp É o 996031485 Para você poder Entrar em contato Conosco Bom Deixa eu trazer Um outro assunto aqui Agora o bicho vai pegar Cidão Se prepara aí Já pega aí O colete A prova de bala Porque lá vem chumbo Bom Eu quero falar o seguinte O Cido Diga-se de passagem Ele é vereador Na cidade do Guarujá Um dos 17 vereadores O nome do Cido Não está na lista Dos seis vereadores Que estão sendo investigados Junto com o prefeito Walter Suman E a Câmara do Guarujá Aprovou No início da noite Foi anteontem A abertura De uma comissão Processante Para analisar O pedido de impeachment Do prefeito afastado Walter Suman Do PSDB Essa solicitação Ao legislativo Foi apresentada Pelo engenheiro E advogado José Manuel E que teve como base A decisão Da Justiça Federal Que suspendeu O chefe do executivo Do cargo Suman está fora do cargo Desde o último dia 29 Quando foi deflagrada A segunda fase Da operação NACAR 19 Essa investigação Conjunta Da Polícia Federal Da Controladoria Geral Da União E do Tribunal De Contas da União Apura possíveis crimes De desvio De recursos públicos Por um grupo criminoso Mediante a contratação De empresas E organizações sociais Para atuação Nas áreas De educação E saúde Do município Quando tem Uma investigação Dessa numa cidade É complicado Porque todo mundo Fala lá Está vendo Os vereadores São ladrões Quer dizer Todo mundo já faz O julgamento antes Sem esperar o resultado E mesmo aqueles Que não estão Sendo indiciados Junto com o prefeito Ainda levam A fama Agora eu quero perguntar Leva tempo Leva tempo para ler Essas denúncias Mas assim Foi aceito A comissão Assim Senteado É o mesmo pedido É um pedido semelhante Ao da primeira vez Quando o prefeito Chegou a ser Foi levado Preso E tal Já explicamos Aqui Até no seu programa Por algumas vezes Já falei O motivo Pelo qual ele foi preso Naquela ocasião E por que Que nós não Demos o direito Do afastamento Por que Porque O que acontece A primeira vez Foi busca e apreensão Só que Quando chegaram No apartamento dele Do ex-secretário Marcelo Nicolau Encontraram dinheiro Dinheiro Que eles não conseguiram Provar A origem A declaração Daquele dinheiro Bom Por isso que eles foram presos Por aquele momento O juiz Ficou três dias preso O juiz O reconduziu ao carro Certo Então Ou reconduziu ao carro Agora Nessa segunda fase Da operação Na cara 19 Já mudou o fato A polícia federal Veio com o mandato O mandato do juiz Ou afastando do carro Então agora É outra situação Naquela ocasião Voltamos para O não afastamento Porque não tínhamos Não tínhamos embasamentos Legais Para afastá-lo E muito pelo contrário Ele poderia voltar A ser prefeito A qualquer momento Então ficaria uma coisa Ruim Mas mais ruim Ainda para a cidade Agora Nessa segunda fase Foi Foi Realmente Afastado Do prefeito Então o pedido Legal A comissão A comissão Tem que ser manifestada Tem que ser publicada Em diário oficial Tem prazo de cinco dias Para nomear O presidente Membro Embora já foi falado Na última terça-feira Quem seria Presidente Membro Já foi Feita aí A comissão Sim Mas tem que ser publicada Em diário oficial Certo Mas é isso que eu queria Perguntar para você Também Cido Porque parece que são Três membros Três vereadores Que vão Ser a comissão Que vão Estar ali na frente De tudo E o que chama atenção É que um desses Que parece que é sorteio Que é feito Como toda CPI Que um desses É justamente Um dos seis Que estão sendo acusados Junto com o prefeito Então é isso aí Que criou assim O mal estar Fala para a gente Um pouco disso Então O que acontece O regimento interno Diz que todos esses Vereadores Eles estão sendo Eles estão sendo Investigados Eles não são acusados Eles são investigados Então Se o vereador Se sentir Se sentir impedido De votar Ele que Ele que falasse O vereador Santiago Anjo Na última terça-feira Ele se sentiu impedido Quando o nome dele Foi sorteado Mas ele tinha que ter feito Esse impedimento Do nome dele Antes do sorteio No momento Ele mesmo Não se sentiu bem De ser um dos Integrantes da comissão Ele mesmo Ele mesmo Declinou Não querendo ser Ele mesmo Aí no caso É o sistema Que põe ele lá dentro São as regras Ele teria que ter Se sentido impedido Antes Ou ter sido impedido Pelo próprio presidente Como não houve Esse entendimento Do jurídico Da casa Que eles Eles estavam impedidos E naquele momento Ele não se manifestou Impedido Então o que aconteceu Foi todos os nomes Para o sorteio E infelizmente Ou felizmente O nome dele Foi sorteado E aí ele quis De qualquer outro E se aparecesse Três aí Os três poderiam Seguir com essa comissão Sim Sim São regras Tem que ser mudadas E só quando Acho que a Câmara Passa por esses perrengues É que a gente Tem que ver O que pode ser Arrumado também Isso aí É a regra do jogo Então realmente Não tem manobra Será que é manobra Isso aí Mas não é Então deixar bem claro Aqui até para os telespectadores Cido Que os próprios vereadores Do Guarujá Que não estão envolvidos Se sentem muito mal Com essa situação toda Por ver a própria cidade Passando por esse pente fino Claro E assim A gente vê O legislativo Sendo afetado Até então Era o executivo Que estava sobre júdice Hoje tem acusações Contra o legislativo Contra os vereadores Então assim A gente tem que Lindar muito bem A cidade como um todo Para que a gente Não regrida Santiago A gente não pode perder Voltar ao regresso Aqui Essas situações Elas são muito ruins Para o desenvolvimento Da cidade E não são bons Para lado nenhum Acaba não sendo bom Para ninguém A cidade sofre A população continua sofrendo E infelizmente Mas nós vamos passar por isso Tenho certeza Que Guarujá Vai vencer Todas essas lutas Essas dificuldades Que estão passando Nesse momento E eu tenho certeza Que vai voltar O trilho certo E o caminho certo Ô Michelle Você também Como uma vereadora Queria te ouvir 30 segundos Michelle Tem que ser muito rápido Porque está acabando Nosso tempo É uma situação Complicada essa Que o Guarujá Está passando A gente lamenta A Praia Grande Nós estamos tristes Com toda essa situação E a gente espera Que em breve Tudo seja resolvido Os punidos Sejam Os culpados Sejam punidos E tudo Se acerte Para que não possa Prejudicar a população Da cidade Ô Marcelinho 30 segundos Para você também Santiago Eu vejo aí Que a Não sei se a Câmara Ou quem De direito Está levantando A bola Para o José Emanuel Que é potencial Candidato a prefeito Pelo partido Do lado da cidade A Câmara mesmo Poderia ter entrado Pedido de impeachment Nesse segundo Caso aí E aí a gente Fica entre o legal E o moral Então a gente Tem que Obviamente Trabalhar Sendo legalista Tem que trabalhar Pela legalidade E ponto Bem lembrado Tá aí Bom Quero agradecer A nossa querida Vereadora Michele Quintas Obrigado pela presença Vereadora Vereadora Corde Rosa Da Praia Grande Nosso querido Marcelo Rocha Professor e contador Obrigado aí Pelo debate Marcelinho E o nosso querido Cido Aparecido Davi Vereador do Guarujá Obrigado pela presença O Cido Não é de correr O Cido Encara mesmo Gosto disso Viu Cidão Um abração Para você E a todos aí E sucesso Daqui para frente Também E a você Que nos assiste Obrigado pelo carinho Amanhã tem mais um Cidade em Debate Estamos com Deus E amanhã Quem chegar primeiro Espera outra Até lá